O próximo relator será o senhor Miguel Camihunten, que é secretário do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, relator do painel Políticas Públicas em Benefício dos Brasileiros no Exterior. Por favor. Ministro Luiz Alberto Figueiredo, diplomatas, senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que eu relatei à mesa Políticas Públicas em Benefício dos Brasileiros no Exterior. A mesa sobre políticas públicas realizada no dia 13 de março debateu sobre a importância do Brasil no mundo, sob uma ótica diferente, a ótica dos milhões de brasileiros e brasileiras residentes no exterior. Contou com a honrosa participação de representantes de diversos órgãos do governo, estudiosos, imprensa, sindicatos e sociedade civil. Essa última, representada pelos conselheiros do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Pouco mais de 30 foram os oradores e o debate foi muito rico. O CRBE foi criado por um decreto da Presidência da República e os atuais conselheiros são porta-vozes do Conselho de Cidadãos e Cidadania. Em média, cada um dos 49 conselhos que formam o CRBE possuem 15 membros. Ou seja, diretamente, o CRBE é formado por cerca de 750 pessoas que representam quase 100% dos brasileiros que residem no exterior. O atual CRBE foi eleito em novembro do ano passado, na quarta edição das Conferências Brasileiras no Mundo. Recentemente, além das conferências, os conselheiros, divididos em seis coordenações temáticas, seis coordenações regionais e uma coordenação geral se reúnem também virtualmente, mesmo com os diferentes fujos horários. A atual coordenação do CRBE, embora empossada há menos de seis meses, já demonstra que a opção pelo novo formato de visão em temas, região e compartilhada, foi positiva, e que a chave é compartilhar experiências e ideias para somar resultados. No entanto, esse modelo deve evoluir permitindo uma maior autonomia em suas decisões e escolhas. Sou o porto-voz do Conselho de Tóquio e, juntamente com a conselheira Rosalie Abu-Assi, de Beirute, e com o conselheiro Marcos Viana, dos Países Baixos, faço parte da coordenação geral do CRBE. No apagar das luzes desta brilhante iniciativa, todos, de certa forma, são impelidos a tirar conclusões, são conduzidos naturalmente a fazer balanços, e o CRBE não poderia trilhar outro caminho. No nosso balanço, trazemos nossos aplausos, algo justificável, nos últimos segundos, pós-epílogos de obras, que tiveram bons conteúdos. Trazemos nossa declaração de apreço a quem nos honrou, trazendo os coordenadores temáticos do CRBE na condição de representantes da sociedade civil no exterior, para participarem desses diálogos. Esse apreço e profundo respeito vão ao encontro a quem tem nome, para o embaixador Sérgio Danese, para a ministra Luísa, para o secretário Roberto Parente, conselheiros a Luísa Gomidi, conselheira Almeirinda Carvalho, ministro Eduardo Matos, chefe da divisão de documentos de viagem do Ministério das Relações Exteriores, e demais membros dessa equipe que nos conduziu nos dias que acessamos os corredores dessa casa. Além de participarmos aqui, tivemos a oportunidade de nos reunir com os representantes de muitos órgãos, que figuram como agentes no plano de ação estabelecido posteriormente à quarta CBM, Conferência Brasileiros no Mundo. Somente para ilustrar, cito aqui as reuniões feitas no Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social, Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Relações Exteriores, Ministério da Câmara e do Senado Federal. A estes, o nosso muito obrigado, por termos visto, também estampado nos seus olhares, a boa intenção de nos atender. Enfim, no nosso balanço, trazemos uma máxima. A quem honra, honra. Contudo, achamos por bem não mascarar nossos balanços com a disposição extraordinária desse que acabamos de honrar. E não faremos isto. Queremos que o nosso balanço reflita a realidade e expele a verdade que traz uma imagem reveladora e paradoxal da impotência desses servidores em atender nossas demandas. Nosso balanço traz uma máxima conclusiva. Querer não é poder. Trouxemos as demandas das comunidades brasileiras no exterior e tivemos a oportunidade de juntos debater, trocar impressões, experiências e buscar soluções. Algumas foram resolvidas, outras encaminhadas. No entanto, devido à gravidade dos temas e seu peso no balanço final, destaco alguns tópicos que foram citados por vários participantes e que requerem atenção especial e urgência. Sobre os brasileiros que estão retornando. Ficou claro aqui que o retorno de consideráveis contingências de nacionais imigrados desde meados de 2009, demanda a extensão da educação, da capacitação e profissionalização antes e ou depois do fenômeno batizado pelo SEBRAE Goiás como a revoada das andorinhas. Registre-se isto no nosso balanço. Ficou claro aqui que uma subconta do nosso balanço adquiriu uma importância fundamental, visto que seu peso recai em 25% dos aposentados que vivem no exterior. Ou seja, um quarto do benefício entra na conta do Estado e a saída é da conta dos beneficiários. Urge o estorno desse lançamento. Ficou a cargo da imprensa aqui presente, o jornal Correio Brasiliense, registrar através dos comentários publicados logo após o debate que as comunidades exibiram vitalidade cidadã e gana por participação, trazendo demandas que traduzem a expressão de uma parcela da sociedade que descobre a si mesma como ator coletivo. Os debates permitiram enxergar uma dimensão menos visível da presença brasileira no mundo, uma face invisível da política externa. Ficou claro aqui que a incompatibilidade entre a disposição e a efetiva ação por parte de quem tem a atribuição de responder nossas demandas é gritante. Debite-se isto. A diplomacia dos formados no Instituto do Barão do Rio Branco talvez não lhes permita o que a sociedade civil representa neste seminário. Ainda é permitido. Talvez os diplomatas não possam dizer, mas a sociedade civil pode e deve. Somos voluntários e ninguém tem o poder de nos demitir do voluntariado, posto que estamos cheios de vontade gratuita, não remunerada. Acredite-se o peso desta conta no balanço. De fato, o MRE sofre com cortes orçamentários que chegam às raias do absurdo, mas é necessário um esforço para que serviços como consulados itinerantes, que permite que centenas de pessoas possam ter acesso aos seus serviços consulares sem a necessidade de se deslocar em longos percursos e, em alguns casos, perdendo um dia de trabalho. Não sejam interrompidos que a assistência consular não seja comprometida. E as falas durante esse diálogo, se forem bem registradas, comprovam isto. A triste realidade desse Ministério de ter que conviver com o envio de propostas e solicitações a centenas por parte da comunidade no exterior e, ao mesmo tempo, ter que conviver com o sistema obsoleto de controles de comunicação, espaços inadequados em alguns consulados, necessidade de renovação dos equipamentos utilizados para prestação de serviços consular, mobiliário muitas vezes sucateado, equipamentos de informáticas ultrapassados, localização inadequada das sedes de alguns consulados, falta de recursos para capacitação dos funcionários residentes locais, dentre outras realidades, no mínimo, constrangedoras. debite-se esta incoerência. Tais fatos trazemos para o nosso balanço, trazemos para esse diálogo, no intuito de deixar claro que a assistência consular aos brasileiros no exterior, na maioria das vezes, está entregue na mão das associações. Os serviços cartoriais estão prejudicados. A insatisfação de quem serve aborta o bom serviço e o que se propõe ao Estado brasileiro não se pode ver. Não confundamos diálogos com monólogos. Não esvaziemos as perguntas dissimuladas, dissimulando respostas. Busquemos o equilíbrio para o nosso balanço. Registre-se isso, por favor. Em nome dos cidadãos e cidadãs brasileiras, residentes longe do Brasil, mas que nunca, nunca, se esquecem da sua pátria. Obrigado. Agradeço ao relator Miguel Caminhuntem, secretário do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, por sua apresentação e convido o moderador do mesmo painel, o subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, embaixador Sérgio França Danese, para falar sobre políticas públicas em benefício dos brasileiros no exterior. Por favor, embaixador. Senhor ministro, senhor secretário-geral, senhor assessor especial da Presidência da República, eu queria muito brevemente agradecer a todos os participantes, foram cerca de 30 participantes da sociedade civil, de vários órgãos governamentais, imprensa, Congresso Nacional, que enriqueceram o nosso diálogo sobre políticas para as comunidades brasileiras no exterior e serviços consulares. Queria agradecer muito especialmente aos funcionários da FUNAG que propiciaram que os diálogos se realizassem de forma muito fluida e muito tranquila. Também aos funcionários, ao chefe, aos funcionários diplomáticos e administrativos do SPD que nos ajudaram em todos os momentos da preparação e da realização desse diálogo. Como viram, o nosso diálogo tinha uma singularidade, porque é um diálogo com a sociedade civil, sendo que, por um lado, neste caso, o Itamaraty é um prestador de serviços públicos para essa sociedade civil e, em segundo lugar, essa sociedade civil, em grande medida, se encontra no exterior e se encontra organizada de forma institucionalizada junto ao governo brasileiro através dos conselhos de cidadãos e de cidadania e do conselho de representantes dos brasileiros no exterior. Portanto, era natural que o nosso diálogo, que o nosso painel tivesse de ter um formato de participação um pouco diferenciado, trazendo esses representantes diretos da sociedade civil para dentro do diálogo e não através de mecanismos de intermediação, como muitas vezes ocorre nesses casos. Eu agradeço, portanto, aos organizadores pelo fato de terem facilitado a vinda de nove coordenadores do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior para participarem dos diálogos, propiciando-nos, além da sua presença, da sua contribuição, a oportunidade de realizar com eles, como disse o Miguel, uma série de outros compromissos aqui em Brasília em que eles tiveram a oportunidade de manter reuniões, contatos e fazer o seu lobby, digamos assim, junto a diversas agências e ministérios aqui em Brasília para tentar avançar na sua agenda. O Itamaraty, também nessa área, a outra particularidade deste diálogo é que o Itamaraty já vem realizando essa interlocução com a sociedade civil há muitos anos no exterior, através de alguns mecanismos que já foram institucionalizados e que nós temos procurado aperfeiçoar cada vez mais, contando sempre com o apoio e o engajamento aqui da chefia do Itamaraty. Os conselhos locais de cidadãos ou de cidadania são o primeiro nível dessa interlocução e nós temos procurado fortalecê-los de maneira muito determinada para que haja, de fato, uma representação significativa da comunidade brasileira no exterior junto aos nossos postos consulares e ao próprio governo brasileiro. Nós reformulamos agora o Conselho de Representantes de Brasileiros no exterior, o resultado foi esse o ponto sobre o qual o Miguel se manifestou. O Conselho tem agora uma representação direta dos conselhos locais, portanto, há uma capilaridade muito clara desse Conselho Mundial, há um sistema de responsabilidade que foi criado dessa forma e há um número maior de participantes que têm, portanto, uma abrangência muito maior e uma autoridade, uma legitimidade muito maior. Daí a importância de que eles estivessem presentes no nosso segmento, na nossa discussão. As conferências brasileiras no mundo são outra instância dessa interlocução já consolidada com a sociedade civil brasileira no exterior. um quarto nível é a ouvidoria consular, a qual nós temos dado muita ênfase, muita importância aqui no Brasil e também nos postos no exterior. Nós temos o orgulho de dizer já há bastante tempo que nenhuma consulta, reclamação, queixa, sugestão ou que seja apresentado à nossa ouvidoria consular deixa de ter resposta e esse é um meio de interlocução direta com esses usuários dos nossos serviços que são prestados aqui sim diretamente à sociedade civil. E o último nível são plenárias públicas consultivas que nós temos realizado com a ajuda dos conselhos locais para tratar de temas específicos. Fizemos plenárias públicas em todo o mundo sobre a questão do tráfico de pessoas, fizemos plenárias públicas sobre o associativismo e a própria reforma do CRBE foi objeto de uma série de plenárias públicas realizadas em diversos países e estamos acabando de concluir neste momento uma série de plenárias públicas realizadas em vários postos com a participação dos conselhos locais sobre o tema do retorno de forma a contribuir, a levar a contribuição do Itamaraty e da sociedade civil organizada no exterior para a próxima conferência a comigrar, a conferência brasileira sobre migrações que se vai realizar aqui no mês de maio. Agora com esse tipo de exercício e esse diálogo que se realizou sobre os serviços consulares e as políticas para as comunidades brasileiras no exterior nós acrescentamos uma nova instância de interação com os usuários dos nossos serviços consulares e os beneficiários das políticas públicas que nós desenhamos para as comunidades brasileiras no exterior. eu queria apenas dizer que os 30, cerca de 30 participantes do diálogo trataram de vários temas que já fazem parte da nossa agenda de discussão, os diálogos serviram para referendar uma série de considerações, demandas e sugestões com as quais o Serviço Consular Brasileiro já trabalha e eles, o diálogo permitiu também confirmar uma série de diagnósticos e propostas de ação que nos vão auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento primeiro dos serviços consulares básicos que é a nossa principal e mais imediata preocupação e também naquelas áreas que nós chamamos normalmente de serviços consulares de segunda e terceira geração que são justamente as políticas voltadas para as comunidades no exterior lembrando que e aqui é outra também característica um pouco peculiar desses diálogos que a nossa quando nós falamos de sociedade civil referida a políticas no exterior e serviços consulares nós estamos falando de duas grandes comunidades uma comunidade imigrante hoje em dia situada em torno de qualquer coisa de 2,5 milhões de pessoas mais ou menos e uma crescente e cada vez maior e mais importante comunidade de brasileiros que viajam pelo exterior e que permanecem no exterior não com o intuito de refazer suas vidas ou de fazer uma nova vida mas de estar aí por um tempo determinado que pode ser um curto espaço de tempo de uma viagem turística até um período mais longo de trabalho de estudo de aperfeiçoamento eu acho que o diálogo teve a vantagem de colocar em contato todos os aqueles que podem contribuir para um necessário aperfeiçoamento dos serviços consulares brasileiros e dessas políticas públicas voltadas para as comunidades brasileiras no exterior permitiu que os membros do conselho de representantes de brasileiros no exterior que participaram muito ativamente do diálogo tivessem contato com pessoal de academia de outros órgãos governamentais imprensa congresso etc e eu acho que o resultado disso tudo será realmente um impulso ainda maior para que nós possamos trabalhar no aperfeiçoamento dessas políticas e desses serviços consulares muito obrigado senhor ministro